salve galera começando mais um vídeo no canal feitando o sete como vocês podem ver é a nova fase do caçador de lenda galera mais uma gameplay pra você ver gameplay né vamos ver então é a última né é por enquanto é a última que eles falou né aí ó galera olha lá tá liberado essa aqui embaixo aqui ó aí embaixo vocês vão ver ó aperta cima pra nós ver qual que é a fase a caverna qual será que é essa caverna aqui aí vamos dar uma olhada aqui rapaziada vamos embora vamos embora nós também é a primeira vez eu peço a caverna da mãe do ouro né quase é pra mim parece que será que vai vir por aí Rapaz. Olha. Levadorzinho. Tá bexiga. Rapaz, onde vai parar isso aí? Tá louco. Olha o barulho aí. Olha lá. Ué. Olha lá. O que é isso aí, doido? Que bichinho é esse? Rapaz. É um cara de enche? Um garrapado? Ah, já não faz esqueminha nossa. Não, até faz, eu acho. Mas tem que ser... Ah, tá pegadão. Nossa, o negócio é muito rápido, doido. Olha lá. Olha, do lado aparece também. Olha o Renato, o pau rola na mosquinha, Renato. Pior, Renatinho. Tá cabulosa, hein? Aí, olha. Esse bichinho aqui, eu acho. Deve ser o... Ih, tá sem granado. Ixi, esse bichinho de novo aí. O que você escolheu? Você nem escolheu nada, né? Tá o Renanzinho? O Renan. O que eu dei é ouro, P7. É ouro? É ouro. Ah, então é a caverna da mãe do ouro mesmo. Deve ser certo. Ah, a caverna da mãe do ouro. Não! Não! Eita, ah, voltou de novo? Mas olha que caiu agora. O que é ele? Ah, não foi o espirinho mais. Ui, ui, ui. Ui. Nossa, velho. Olha aqui, ui, 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 ui. Oh, mas tá doido. Vai morrer, vai morrer. Nossa. Tá triste o negócio, hein? É, gente. Ele é fácil, não? Você acha que ele é fácil? É, vai por baixo, mano. Ó, começando de novo. Vou tentar, vamos ir. Ixi, tem esse caminhão lá em P7. Não, os caras que viram aqui no nosso vídeo. Boiou. Olha aqui. Pior que é de ouro, o bichinho é pior. Eita, quase que... Fica aí, fica aí. Vai se inscrever no canal aí, curtindo, comentando. O que vocês estão achando aí do jogo. Eu achei legal. Eita, o bichinho pulou lá. Eita, que caiu ali. Ô, caiu ali. Parece que é cheio de ouro. Rapaz. Ó. Ó. Eu quero só um pouquinho desse aí. Manda um pouquinho desse ouro pra nós. Bicho. Cara, que bicho feio. Ai, bicho, não me esgoia. Ai, bicho, não me esgoia. Ah, não peguei. Ihuuu. Nossa, como é que não pegou? Opa, pegou. Pegou, pegou. Opa, pegou mais um. Peraí. Ah, tá pegando meio de longe aqui. Ai. 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 E se chão cai, será? Se chão cai, esse aqui cai. Observeu. Espera, espera. Volta agora. Corre o Renanzinho, será? O que você acha? Eu acho que perdeu uns dois sanguinhos. Perto o Renan. Meu Deus. Vai aparecer esses dois. E aí, essas fases aí, não tá ligado. É cheio de chocinória. Vai brincando, menino. Ai, ela aspira. Ai, ela aspira. Vai, para aí, para aí, para aí. Ai, isso aqui segue. Tem que tomar o Renan para fechar. Que ótimo. Chama o Renan, Renan. Chama o bombeiro. Olha, esse aqui segue. Vai com matar esse bicho. Corre daí. Olha, tem umas coisas aí mais escondidas lá, viu? Senhor. O negócio é correr daí. Mas é safado na facada, menino. E aí, olha aí. Vamos ver se consigo. Ah, não vai. Agora que eu ia pular. Que safado. Olha lá. Olha lá. É, mas é. O foguinho fica que não é foguinho, pô. Mas ele apaga. É, pô. É, pô. É, pô. Só ele apaga, pô. É, pô. O foguinho fica que não é foguinho. É, pô. Renato colocou uma música suspenso, bê. Bê, ó. Pê, sete. A gente tem como fazer uma dança aqui, né? E qual será o chefão, hein? Como será esse bicho? Será? Vamos lá. William... William... Vou te mandar... Vamos embora... Ouro! 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 Cheio de ouro! Acho que é a lenda mãe do ouro mesmo daqui! É! Puta bexiga! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ai, pula! Ué! Que cagada! Esse foi o puro barro do Gui-Gas! Rapaz, achei de segredo aí! Ué! Ué! Aaaaaaaaaa! Cheio de armada isso aí! Saiu o labirinto, né? Tá aí ferrado! Pior! As fases que devem ser fodida! Esquivala que é a caverna! Caverna é caverna, né, véi? Pior! Cheio de buracos! Ai, que maldito! Piorno! 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 E agora? Pode cair? Não pode? Sai! Nossa! Nossa, credo! Piorno! Olha a música! Olha a trilhinha! Vai ser ali! Vai pra baixo? Vai aqui? Onde que nós vai? Vai pra baixo ainda não! Será que não? Não! A porta aí, bicho! Sai algum segredinho aí embaixo! Vai! Vixe! Vixe, eu quero saber onde pôr onde vai! Ó! Só o ouro caindo! Dá-lhe ouro! Ui! Aí você ia cair mesmo! Ia voltar mais não! Aqui, ó! Tem alguma coisa ali embaixo ali! Aí! Tem mesmo aí, ó! Ó! Ó o tanto de ouro! Nossa! Tá ali a casa da moeda? Nem fiz nada. Espera o Renan, hein, bicho. Pior pra essa última mulher, dá uma aspiradinha. Vamos esperar o Renan, galera. Porque o Renan tá ligado, né? Só que estamos dando macete já pra vocês. Vocês não estão entendendo. Vocês não entenderam a ligação. O Renanzinho já tô com o Renanzinho é bombeiro. Vocês não estão entendendo. Desde o começo eu não sei saber já que alguma coitinha a ver. Pior, né? Pior. Se o Renan dava vida, ó, pensa, pensa, pensa. Se ele dava vida, porque ele era bombeiro. Ó, ele salva a vida. Pior, galera. Olha a loja. Te carregou, né? É, vamos lá. Vambora. Opa, quisimos pegar aí, mas não teve. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Vem cá, quanto ouro, gente. Rapaz. Ixi, cai isso aí. Opa, vamos ver aqui. Tinha uma vida aí, menino. Rapaz. Opa. Mas já chegou no chefão? Eita. Nooo. Que bicho louco é esse aí, galera? Rapaz. É, você é a mulher do ouro, né, então? Mãe do ouro, paciente. Então, mãe do ouro é mulher, rapaz, ué? A filha... Acontece, né? O cálculo. É jogando dinheiro. É a mãe do ouro mesmo. Lá tava como caverna, né, mas aqui deve ser mãe do ouro, sem certeza. É, caverna é a mãe do ouro, né? Quer lá que você vai matar? De primeirinha, de primeirinha? Sim. Ih, ó. Ih, o que é isso aí? É fogo, foguinho? Que bicho, nossa. Nossa, olha aqui, olha aqui. Ai. Ai, ai, ai. Vai lá de novo. Ah! É apelão. Ah, olha aqui, migué. Olha aqui. Amor. Não. Ó, tom gole. Nossa. Ah, não. Ah, não. Não faz isso, não. 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 Vou voltar ali de novo. Ah, não. Mentira. Ah, de novo não. 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 Por que que eu tô arrebentando? Não. Não. Ah, por que que eu tô arrebentando? Bate o palo, bate o palo. Ah, mentira, mentira Ah, mentira isso aí, velho Tá muito apelão, tá muito apelão isso aí Não disse comigo não Ah, eu baixei, velho Que mentira Mentira, cabeludo Tava mexendo mais que o sucesso Tinha só a minha melhor, né? Ah, a minha melhor Já ia dar mais estrutura Não, graças Não achou nada Não achou nada, velho Ah, não, não, não Faz isso não, faz isso não Não, não, não Pach, pach Ei, não Pach, pach Ei, bate ela, bate ela Pach ela Pach Pach Pach, pach Pach Não Pach Não Isso é de queira, velho Não Doce Sai daqui É apelão demais, rapaz Não é apelão Vamos matar, vamos matar Acabou por você, mãe do ouro Morre Mais uma fase aí, galera Concluídos 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 Nós é o creme Aqui Aqui é os PC É, cara, rapaz Você acha que... É, pô É, então Vocês gostou, né? Deixa o seu like Comente Curte Compartilha com seus amigos Aí, ó Comenta aí, Renatinha Pra ele ver, hein, galerinha Pra comentar Vamos com força aí, mesmo É, comenta aí Marca aí Manda ele Ver nosso vídeo aí Reagir aí Pra nós ver Vamos Vou ficar na guarda Pra ver se vai sair Mais um, né? Vai saber É, vou ficar na guarda Se sair mais fácil Nós tá aqui pra Pra passar, né? É que é verdade mesmo, PC Ah, melhor Que bagulho doido Esse aí, galera Está bugado Sai, PC Cadê? Vou voltar pra casinha Tum, 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 tum Vamos ver O que tem aqui Falou que não era Conseguiu nem estrela É, galerinha Aí, ó A última fase aqui Que não é Conseguiu A mãe do ouro Falei, PC É, mãe do ouro Então essa é A mãe do ouro, galera Matou a safada E, ó, galerinha Deu bom de novo Mais um jogo Ah, deu um trato A mãe do ouro Como vocês podem ver Todos Todos passados Todos concluídos Agora você espera chegar mais E vamos ver, né? E passar, né? Vamos É, fazer gameplay Pra vocês verem aí É, vocês querem mais gameplay aí Comente aí Escreve aí embaixo E tá ligado, né? Lá vai fazer pra vocês Vamos que vamos, galera Instagram da turma aí Tudo aí na descrição Embaixo, galera Só seguir aí, galera A turma do Pintano 7 E o Instagram Tá tudo embaixo E os parceiros aí, ó Canal Terra Bonita E canal 3 Brothers Vai lá Parcerão nosso, hein? Então é isso aí Esse foi o vídeo Fica com Deus e Fui Falou Bem, por favor Música Obrigado.